Tamar, no bloco anterior a gente falou das personagens, né? E elas são absolutamente apaixonantes, a Belonise, a Bibiana, a Santa Rita Pescadeira, que são também as narradoras do livro. E eu acho que muito do sucesso desse livro é justamente por conta do carisma dessas três narradoras, né? Eu conheço uma porção de Tortoretes que são fãs justamente das personagens. Eu queria que você contasse para a gente como você chegou na voz dessas três personagens e por que você acha que as pessoas se identificaram tanto com as três personagens? Adriana, eu enquanto escrevi o livro parece que eu estava movido assim como se eu estivesse fazendo uma revelação para os leitores. Isso é tão interessante quando a gente é surpreendido. Às vezes soa como prepotência a gente achar que está contando uma história que as pessoas não conhecem. E o que eu tenho visto dos leitores é que eles têm se conectado com essa história justamente porque a história evoca algo de suas memórias familiares, afetivas, né? Uma relação com o campo que não está superada ou que foi vivida pelos bisavós, pelos avós, pelos pais. E daí essa identificação com as personagens, né? Enquanto eu pensava nelas, escrevia sobre elas, acho que as maiores referências dessas mulheres eram as mulheres da minha família, com quem eu pude conviver desde a infância. Eu sempre brinco, Adriana, que as mulheres da minha família têm essa personalidade sólida, forte, né? E de alguma forma foi um guia, foi um farol para a construção dessas personagens, mas não somente elas. Ao longo da minha trajetória como pesquisador, como servidor público, eu também pude encontrar muitas mulheres que manifestavam essa personalidade que também é fascinante, né? Que também nos deixa deslumbrados, nos deixa fascinados. E acho que tentar aproximar essas mulheres, né? Seus sentimentos ambíguos, né? Seus sentimentos, esse duelo entre o bem e o mal, mesmo numa condição como a que é retratada no romance, tudo isso aproxima elas da gente, né? Aproxima do leitor, né? Acho que ele se reconhece nessa humanidade, nessa... Porque eu tinha uma pergunta parecida com a da Adriana, mas que ela é complementar, que é o fato de as duas serem igualmente protagonistas, Bibiana e Belonísia, e não ser aquela relação tradicional entre irmãs na literatura de competição, de uma sendo antípoda da outra, elas são complementares, elas se ajudam e existe solidariedade entre elas, né? Algo que se diz frequentemente que não existe solidariedade entre mulheres, existe muita entre elas no incidente inicial e também no incidente final que as une. Isso também foi uma coisa que você quis deixar como legado? Também, Vera, também. É algo que eu tenho presenciado, vivido, né? É tão interessante que na epígrafe do romance eu trago o Raduan, que é um escritor que eu admiro imensamente, né? Acho que me ajudou a ser escritor, leu o Raduan Nassar, mas ali em Lavor Arcaica ele traz o retrato de uma família em ruína e uma família classe média que tem uma vida no campo, mas que se arruína pela própria moral, pelos costumes que o pai tenta preservar. Diferente das famílias que eu encontrei, das famílias que vivem nessa situação de vulnerabilidade, né? Neste Brasil profundo, onde a solidariedade é um dado muito importante e eu acredito que é um dado que permite com que essas pessoas, né? sejam resilientes e resistam a essas adversidades que estão postas na nossa sociedade, né? Então, a solidariedade era algo que certamente no romance iria surgir naturalmente. ali há um pouco de disputa entre as irmãs na infância, mas é algo que é muito aceitável, que existe entre todos, né? Mas na adversidade elas estão juntas, né? Nos momentos de maior adversidade do romance elas estão juntas. É algo muito precioso, muito valioso que eu vi no campo, essa capacidade de empatia e de solidariedade, essa rede de solidariedade que permite com que essas pessoas resistam a tanta violência do Estado, a violência da história, a violência, como a gente vê, o campo brasileiro ainda mata muitos ativistas, sindicalistas, ativistas ambientalistas e a solidariedade era um dado que precisava estar ali para representar tudo isso. Certo.